A Minha Vida Mulher e Filho que me amavam tanto Abandonei por uma falsa mulher Hoje encontrei com meu filho já crescido Passou por mim como um fulano qualquer Com os amigos eu gastava meu dinheiro Trocava o lar pelas noites de orgia A minha esposa que era pura e sincera Reclamava pela minha companhia E eu que sempre fui um amigo da noite A boemia foi a minha perdição Enquanto eu vivia com as mariposas Meu lar dormia sem a minha proteção Analisando este meu triste passado Compreendi que não é só casa e comida Com quem se prende o coração de uma mulher E por ela ser amado toda a vida O meu carinho que mais ela precisava Eu não lhe dei e ela de mim se esqueceu Hoje ela vive com outro a seu lado Vivo sofrendo mas o errado fui eu Eu não lhe dei e ela de mim se esqueceu O que é isso?